Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Ibraque, na pessoa da doutora Leonor, pelo convite. Prazer. E, principalmente, acho que é importantíssimo discutir essa questão da inovação. Eu trabalhei com essa questão da inovação, tanto no mestrado como no doutorado, e agora, como conselheiro do CAD, fui obrigado, em alguns casos, a pensar nessa ligação entre inovação e antitruste. E há várias formas de se abordar essa relação entre inovação e antitruste. Uma das formas é essa questão da delimitação do mercado relevante, que já foi mencionada pela Silvia. A inovação pode expandir ou pode também contrair o mercado relevante. Isso é uma questão interessante, porque, geralmente... Obrigado. Quando se pega a literatura, você tem a ideia de que a inovação sempre expande o mercado relevante, porque haveria mais substitutos. Mas não é bem assim. Muitas vezes a inovação pode também restringir o mercado relevante. Outra forma de se olhar essa questão da relação entre inovação e antitruste é a participação no mercado. Como a Silvia também chamou a atenção, uma empresa pode perder rapidamente participação de mercado devido a uma inovação. E essa perda será tão maior quanto mais brusca for a inovação. No caso de mudança de paradigma tecnológico, se tem, geralmente, a substituição muito rápida de uma empresa líder por outra ou por outras empresas. Quanto mais brusca, quanto mais rápida a inovação, maior a chance de haver mudanças na estrutura de mercado. Poderia ser discutido também o impacto sobre a inovação das decisões da autoridade antitruste. As decisões terão algum impacto sobre a inovação? Sim ou não? E, para discutir isso, é preciso discutir se a estrutura de mercado está ligada à inovação ou não. Mais concorrência leva a mais inovação ou não? Uma estrutura de mercado mais concentrada leva a mais inovação. Não há certeza sobre isso. Também, a questão poderia ser olhada do ponto de vista do conflito potencial entre inovação e antitruste. Eu cito o exemplo de patentes. Patente é a concessão de um monopólio temporário justamente para fomentar a inovação. Mas, durante aquele período de vigência da patente, a concorrência é reduzida. Enfim, tem uma série, várias formas de se abordar essa relação entre inovação e antitruste. Devido ao tempo de exposição, eu vou me concentrar no primeiro item, na relação entre inovação e mercado relevante. Bem, as bases de análise dos atos de concentração são a definição do mercado relevante e medidas de concentração. E essas duas questões estão interligadas. As medidas de concentração defendem da definição do mercado relevante. Se a definição é ampla ou estreita. E as inovações poderiam alterar a própria definição do mercado relevante e, em consequência, as medidas de concentração. Então, acho que a pergunta deve ser de que modo a inovação afeta os instrumentos tradicionais para a análise antitruste. As participações de mercado podem prever bem as condições competitivas futuras em um setor em que há rápida mudança tecnológica? Eles são bons estimadores para avaliar os efeitos de uma operação sobre preços e sobre a produção? Bem, há pouco consenso sobre as respostas a essas perguntas. Seja entre acadêmicos, entre formuladores de política e entre aqueles que lidam com a política antitruste. As autoridades antitruste usam dois mecanismos tradicionais para determinar o mercado relevante. O teste do monopolista hipotético e o SNIP. A pergunta que se faz, portanto, é, eles seriam adequados para setores em que há rápida mudança tecnológica? Bem, o teste do monopolista hipotético utiliza como parâmetro os aumentos de preços de 5% a 10%. O teste avalia em que extensão os produtos são substitutos. Mas, a substituição avaliada pelo teste do monopolista hipotético é a substituição pelo lado da demanda. Mas, em setores com rápida inovação, novos produtos surgem, aumentando as possibilidades de substituição, como foi bem tratado pela Silvia. Portanto, a substituição pelo lado da oferta também seria importante em setores onde há rápida mudança tecnológica. E aqui já surge uma primeira dificuldade para a autoridade antitruste, que vai fazer essa análise. A determinação do grau de substitutibilidade requer uma análise mais detalhada, uma análise micro, que é aquela utilizada para determinar o mercado relevante utilizando o teste do monopolista hipotético. Outro ponto de dificuldade para a autoridade é que inovações no processo produtivo podem levar à queda de preço, tornando alguns produtos que, até então, não eram substitutos viáveis, a se tornarem substitutos viáveis. Então, tem uma questão importante, é que quando há inovação, os preços ajustados pela qualidade podem cair rapidamente. O conceito de preços hedônicos é extremamente importante nessa análise. Se você tem, por exemplo, o mesmo produto entre dois pontos do tempo, suponha que o preço nominal daquele produto fique estável. Vamos supor aí o primeiro iPhone e o último iPhone. O preço nominal pode até ser o mesmo. Mas o fato é que o iPhone mais recente presta muito mais serviços ao consumidor do que o primeiro, como a gente pode ver aqui. Então, o smartphone, eu vou falar do smartphone, então. Então, a questão é essa, os serviços prestados, eles aumentam. Portanto, o preço por serviço para o consumidor cai. Então, é extremamente importante levar em consideração esse conceito de preços hedônicos na análise, porque o desempenho, e não somente o preço, é importante para explicar a concorrência em setores de alta tecnologia. Outra questão que tem que ser tratada de forma diferente, como a Silvia já mencionou, é a possibilidade de entrada. Uma visão de curto prazo das possibilidades de entrada pode não ser adequada em um cenário em que a estrutura de mercado, em função da inovação, pode mudar rapidamente. Além disso, a entrada com o mesmo produto pode ser difícil ou até mesmo desaconselhável, já que a diferenciação de produtos é extremamente importante nesses setores de alta tecnologia. Outra questão que é importante abordar nessa discussão sobre a entrada, são os sunk costs, que já foram mencionados aqui pela Silvia. E tem uma questão adicional que eu gostaria de colocar, que é a seguinte, olha, se uma empresa vai entrar em determinado mercado, ela pode ter esses sunk costs. Mas, em um quadro de rápida mudança tecnológica, os sunk costs podem ser importantes, tanto para a empresa que já está no mercado, quanto para a empresa que entrará no mercado. As duas terão que fazer esse investimento, de modo que a barreira de entrada pode diminuir. Enfim, então, alguns desses questionamentos já foram, inclusive, incorporados por autoridades antitrustes. Citando o US Guidelines, na última versão, ele reconhece que a participação de mercado no presente pode não ser um bom indicador do poder de mercado que a empresa terá no futuro. No caso da União Europeia, ela também considera os potenciais impactos da substituição pelo lado da oferta, que é importante nesse caso, no caso dos setores de rápida mudança tecnológica. Bem, então, a questão é a seguinte, quais seriam os caminhos para encontrar outros modos de delimitar o mercado relevante quando há rápida mudança tecnológica? Tem alguns autores que eu cito no texto que eu passei para a doutora Leonor, que propuseram uma metodologia. Ela tem três pontos principais. O primeiro deles, o uso de preços hedônicos para avaliar a interação entre preço e performance. O segundo ponto, o uso do critério de aumento de preço, não de 5% a 10%, como está no teste do monopolista hipotético, mas de 25%. E também aumentar o horizonte de entrada para quatro anos. Além disso, eles propõem que o P do SNIP seja interpretado não apenas como preço, mas também como performance, já que os consumidores dão valor a performance em detrimento de preços. Então, o peso da performance aumenta em relação, ou aumentaria na sugestão que eles fazem, em relação ao peso que o preço tem na análise antitruz. Dois outros autores, Katz e Chilansky, apresentam uma outra sugestão. Eles dizem o seguinte, a autoridade antitruz teria que avaliar se a inovação está próxima de se tornar um produto acabado ou não. Se estiver, a autoridade deveria dar maior atenção à análise de como a inovação afetará a estrutura de mercado. Em outras palavras, nesse caso, seria menos problemático usar as ferramentas tradicionais de análise antitruz. Como, por exemplo, a teoria do entrante potencial. No caso de a inovação estar mais distante de um resultado tangível, mais atenção deveria ser dada pela autoridade antitruz a como a operação afetará o estímulo aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nesse último caso, o mercado nem sequer existe. Então, seria extremamente complicado usar as ferramentas clássicas de determinação do mercado relevante, por exemplo. Então, em função dessas propostas, acho que três pontos deveriam ser considerados pela autoridade antitruz. O primeiro deles, o processo de inovação está avançado para criar novos produtos ou para melhorar os já existentes? Aí, no caso, pode ser tanto o produto quanto os processos. Tem alguns casos bem interessantes sobre isso, principalmente na indústria farmacêutica nos Estados Unidos. Uma empresa que já produzia um determinado remédio, um concorrente estava em vias de produzir aquele determinado remédio e a empresa que já produzia comprava o concorrente, que estava prestes a lançar o remédio concorrente. Então, nesse caso, a autoridade antitruz usou a teoria da entrante potencial para avaliar essa questão. Então, já é uma ferramenta tradicional, não precisou haver nenhuma inovação. Eu cito como exemplo, são os casos da Hest-Hone Pulenck, que acabou gerando a Aventis e também da Amigen Imunex. Bem, no caso da indústria farmacêutica, é mais fácil fazer essa análise, porque a empresa que vai lançar o remédio, vai ser concorrente daquela que já produz o remédio, ela tem que passar por um processo de aprovação no FDA. Então, se o processo já está avançado, isso significa que a inovação está prestes a se tornar um produto concreto. Agora, em outros setores, é bastante difícil avaliar isso. Outra questão que deve ser avaliada pela autoridade antitruz é o mercado do produto não é avaliado pela operação, mas sim a concorrência em pesquisa e desenvolvimento. é o caso, por exemplo, de o produto não existir ainda. Duas empresas fazem investimento em P&D e podem vir a produzir um bem que não existe ainda, um remédio que não existe ainda, por exemplo. Também tem casos que podem servir como exemplo, por exemplo, o exemplo da CIBA e da Sandoz, que se juntaram para formar a Novartis. Nesse caso, não havia ainda um produto. Então, como é que a autoridade antitruz ia analisar aquele caso? A sugestão é que ela analise não a concorrência no mercado, mas sim a concorrência em pesquisa e desenvolvimento. Outro ponto a ser analisado pela autoridade é o chamado atraso racional na concorrência pela inovação. Muitas vezes, pode ser difícil proteger uma inovação. E se isso acontece, as empresas terão menos estímulos para investir em inovação. É o problema do freerider, do carona. Bem, o que a autoridade, então, deve fazer? Ela deve permitir a operação, permitir a fusão entre as empresas para fomentar a inovação? Ou ela deve vetar, contar com uma estrutura de mercado mais atomizada e priorizar a concorrência a curto prazo? É uma análise que tem que ser feita pela autoridade antitruz. Então, como eu já disse, cada uma dessas três situações implica uma análise diferente por parte da autoridade antitruz. e uma análise que, muitas vezes, é diferente da análise tradicional. A maior parte dos atos de concentração analisados pelos órgãos antitruz nos Estados Unidos, em que a inovação foi importante, dizia respeito à primeira situação. Ou seja, uma empresa já tinha um produto, a outra empresa tentava inovar, e a empresa que já tinha um produto comprava aquela que tentava inovar. Portanto, as requerentes podiam ser consideradas concorrentes potenciais, e a análise era um pouco mais fácil. A teoria do entrante potencial foi usada nesses casos. Bem, então, de qualquer forma, há risco para a autoridade antitruz ao analisar as operações. Em qualquer um dos três casos, a autoridade terá que, de alguma forma, prever o curso dos avanços tecnológicos, uma vez que eles poderão afetar o mercado relevante. Se a autoridade desconsiderar a inovação e o mercado relevante for restrito, há um risco de over-enforcement. Se a autoridade considerar a inovação, mas errar nessa análise do curso da inovação, pode-se ter o under-enforcement. Então, é uma decisão que a autoridade toma sob incerteza, já que é impossível conhecer a trajetória tecnológica futura dos setores, mesmo no curto prazo. Então, o que deve ser feito, na minha opinião, nesse caso? Acho que a autoridade tem que empreender esforços adicionais para delimitar o mercado relevante, também para avaliar o poder de mercado das empresas. A autoridade tem que fazer um esforço para ir além do paradigma de definição do mercado relevante, definição da participação de mercado das empresas que propõem uma operação. Outra questão que eu acho que é importante ser colocada, que eu mencionei no início da exposição, é a consideração da inovação sempre garante a ampliação do mercado relevante? E, na minha opinião, não. Outros fatores devem ser analisados. já foram mencionados aqui pela Silvia. Tem uma série de fatores que podem ser barreiras à entrada, importantes, e que persistem mesmo com o avanço tecnológico. Então, por exemplo, eu cito mercados suscetíveis a efeitos de rede. No caso da telefonia, isso é extremamente importante. Quanto maior a rede de uma empresa, mais poder ela tem, mais a barreira entrada de... maior a barreira entrada para novos concorrentes. Tem também os lock-in effects, os efeitos de lock-in. O consumidor pode ficar preso dentro de uma determinada rede, principalmente na ausência de portabilidade. O exemplo da telefonia é clássico. Mesmo que a telefonia fixa e móvel seja colocada no mesmo mercado relevante, a gente tem que considerar os efeitos de rede e os efeitos de lock-in, já que esses podem dificultar a entrada de novos concorrentes. Há também a questão da dependência da trajetória passada. Aquela empresa que começou a inovar primeiro, com alta probabilidade, terá vantagens. Tem também a questão da existência de patentes. E, muitas vezes, a análise deve ser feita levando em consideração mais de um mercado relevante. Tem um exemplo de uma operação que é extremamente interessante, que é a operação chamada Google AdMob, que a Google tentou comprar uma empresa de produção de conteúdo para smartphones, que faz aplicativos e anúncios. Havia o temor, por parte da autoridade antitruste, que o Google atuasse para excluir alguns produtores de aplicativos. a posição dominante no setor de pesquisa se refletisse no setor de aplicativos. Mas essa preocupação foi afastada, porque se percebeu que a concorrência... Deixa eu mudar aqui a forma de expor isso. Que a Google estava preocupada não com a concorrência no mercado de aplicativos, mas sim com a concorrência entre plataformas, Android e iOS. Então, se ela de alguma forma prejudicasse os produtores de aplicativo, esses produtores migrariam para outra plataforma. E se isso acontecesse, a própria plataforma da Google, o Android, perderia valor. Então, Flória, não há grandes preocupações com essa operação. Então, veja bem, a operação diz respeito a um mercado de aplicativos e se considerou um outro mercado, que é um mercado de plataformas, Android e iOS, e o próprio Windows, para avaliar a operação. Bem, eu acho que a grande questão para a autoridade antitruste é que ela tem que ter extrema cautela para definir o mercado relevante, para analisar operações em mercados que há rápida mudança tecnológica. A experiência internacional, todos os casos que eu li, mostram que a análise é feita caso a caso. Não há como ter uma regra geral para avaliar operações em setores onde há rápida mudança tecnológica. Bem, tem algumas outras questões que eu tinha pensado em tratar, principalmente a questão da... se a autoridade antitruste deve avaliar ou não o impacto de suas decisões sobre a inovação, como já foi mencionado aqui pela doutora Silvia. A autoridade antitruste deveria ser um regulador da inovação, sim ou não? Mas eu deixo essa questão para o debate e encerro aqui já agradecendo. Obrigado.